Respeitável público, sejam muito bem-vindos ao grande espetáculo audiovisual das universidades brasileiras. Um espaço de exibição feito para toda a população, com vídeos produzidos por universitários de todo o país. Ai Luiz, ainda bem que você chegou, que demora. É que eu fui buscar o meu nariz que eu tinha esquecido. Bom, mas agora a gente pode começar? Bora! Um, dois e... Com vocês, o espetáculo... Campos em Ação! E hoje apresentamos o vídeo Se Essa Rua Fosse Minha. Produzido pelos alunos da Unesp Bauru. Bora conferir. E hoje apresentamos o vídeo Se Essa Rua Fosse Minha. Primeiro que a rua, ela é rua em todos os lugares do mundo. E a rua, ela se tornou um palco por essa necessidade da expressão também, né? De não ficar uma coisa só restrita à lona ou aos teatros. Então a arte foi pra rua. A rua é a manifestação. Então o circo também, que é uma expressão artística, entrou nesse ramo da rua, da expressão livre, né? Então é um grande palco. A época que eu comecei, lá, 2000, essa época, era muito comum você ir num parque de domingo cheio de criança e ninguém trabalhando. Ninguém fazendo apresentações. E todo mundo conta aquela história que quando viaja o mundo, que é pra Paris, pra Barcelona, Nova York, vai a algum lugar turístico, tem mil apresentações acontecendo. E aí eu falava, nossa, como é possível isso? Em São Paulo não tem ninguém trabalhando aqui. E daí eu acho que isso me instigou. Me instigou aquela... não tinha ninguém fazendo. Falar, ah, então eu posso fazer. Até hoje é assim. Se você for ver, ainda tem sinais de trânsito, tem muitos. Músicos cada vez mais. Agora com a Paulista lá fechada de domingo, tá começando a crescer isso. Eu acho que os artistas estão ocupando a rua, estão percebendo essa ideia do palco aberto. Segure a criança, rapaz, porque agora chama até o palco. Ela, incrível, acrobata e palhaça, Francis Kian! É uma arte muito democrática, né? Ali você pode proporcionar a arte. Não estou nem falando do circo especificamente da arte. Para todas as pessoas, sem distinção, assim. Ela não precisa estar bem vestida para receber arte. Ela não precisa ter dinheiro para receber arte. Ela só precisa estar. E está disposta a receber. Que ela vai receber a arte, né? Se falando em democracia, é o que existe mais assim. É o mais democrático, né? Porque você chega em uma praça e encontra com os moradores de rua, a madame que veio assistir porque te viu na TV, não sei quem, família. E todo mundo se senta e são pessoas iguais, né? Eu acho que você formar uma plateia, você fazer um espetáculo na rua, é uma mudança social, efêmera, mas que pode reverberar dentro das pessoas que assistiram por muito tempo. E como eu acho que a arte tem esse papel também, de fazer pensar o momento, de fazer pensar o seu viver em sociedade, eu acho que a arte de rua tem muito a oferecer nesse ponto. Porque o fato de você chegar em uma praça como essa, de passagem, mas é uma praça que está vazia, só de circulação, e você começa a chamar atenção, faz com que as pessoas parem, as pessoas assistam, se divirtam. Em algum momento você diz, olha só, vocês estão se divertindo? Vocês já olharam para ver quantas pessoas conseguem parar por meia hora e se divertir? Qualquer arte de rua traz um pouquinho dessa parada para a contemplação do outro, da arte e de si mesmo. A arte de rua não tem regras, não tem como você... É como se fosse uma bolha, porque ela não tem um centro para se definir onde é, ela só tem bordas, é uma coisa que pode ir para qualquer lugar. A arte de rua, acho que é anterior ao circo e vai ser posterior ao circo. O circo é muito amplo e complexo. Tem várias linguagens, malavares, dança, acrobacia, teatro. Então, eu considero que deveríamos expandir, devo expandir ainda, como uma constante aprendiz, os conhecimentos em todas essas áreas para me tornar ainda mais completa. O circo de rua, para mim, é a independência do artista circense, no sentido de você não precisar de uma lona, não precisar de um teatro, não precisar de nada, só você e a sua vontade de querer mostrar algo para o clube. O circo é uma arte muito milenar, muito antiga, desde os egípcios, estamos falando, os primeiros bufões, os primeiros malavares. Mas, a partir de uns anos para cá, está se tornando um pouco, vamos dizer, tipo contemporâneo, outras linguagens, outras formas. Então, as pessoas talvez possam conhecer um pouco mais a fundo o circo mesmo, é tipo, algo além do que a lona e a utilização, por exemplo, dos animais. Até porque considero que o circo deveria ser algo mais do que entretenimento, é simplesmente uma ferramenta, não o fim. O fim seria a mensagem, o que você quer dizer, através da ferramenta do circo, ou das diferentes linguagens, dança, teatro, malavares, equilibrismo, acrobacia. Seja numa roda, seja num farol, em qualquer lugar, você pode ser assistido, e todos aqueles que estão à sua volta. E é importante pra mim conseguir alcançar todas essas pessoas, de alguma maneira. Eu sou muito grata à rua, ela sempre me deu, me proporcionou seguir viajando, mas depois consegui também expandir algumas histórias, passar a trabalhar com contrato, fazer roda, que é um outro esquema também do que o semáforo. O semáforo tem um tempo contado e você vai exclusivamente pra fazer uma grana, é uma coisa meio direta. A roda não, uma roda ela toca as pessoas, não que o semáforo não toque também, mas ele tem um tempo diferente. Então quando você consegue fazer uma roda, você junta as pessoas, você segura aquelas pessoas naquele lugar, você pode trocar alguma mensagem. Quando você realmente vai pra rua, a primeira vez que eu pisei, assim, coisa de pé, numa faixa de pedestre, eu sempre disse que a faixa de pedestre é um palco da escola, um palco, é o palco da rua, é a faixa. Quando você entra, por uma vez, é sua frio. É, tipo, muita emoção, realmente, você olhar no olho de cada uma das pessoas que estão dentro do carro, saber que você tem um tempo, como que você faz pra ter essa ligação com as pessoas. Existem vários momentos mortos, né, mentre a gente toma banho, mentre a gente se transporta de um lugar pra outro, que nem, por exemplo, o farol. Então eles aí, se vão sumar esses minutos, você converte em muitos minutos da vida ali nesse farol perdidos. E a gente propõe de uma forma diferente, né. Tem muitas formas de trabalhar na rua. Aqui em São Paulo é muito comum o pessoal ver o pessoal ensinar o trânsito, faz uma performance rápida. E eu, não, porque eu nunca fui muito técnico. Eu sempre fiz apresentações em praças. Assim, domingo, uma praça lotada ou sozinho, junto com outro artista, se forma uma roda, passo o espetáculo, passo o chapéu. A simbologia do chapéu que a gente fala é uma oficina ao chapéu, uma colaboração ao chapéu. Então esse ao chapéu é uma livre colaboração, onde a pessoa coloca o sentido. A gente realmente não precisa de um valor exato. Você conquista aquilo de alguma forma, você está indo de algum jeito. E é aquela coisa, quando você está bem, é magia. Às vezes você não dá conta de passar o chapéu. Você fala, mas perde, nem que eu joga dinheiro de longe, assim. É muito louco. E ao mesmo tempo você está fazendo ali, mas você está estressada, você está com algum problema, você está com alguma coisa pensando, aquilo não flui. Então é uma fluidez muito impressionante também. Muito aprendizado. Uma escola. A rua é uma escola. A rua é uma escola. A rua é uma escola. Quando a minha família soube que eu começaria a ir para o farol para ganhar um troco, já me ameaçaram até de jogar ovo em mim, quando me vissem no farol. Às vezes, não sei, já trabalhei na rua, já fiz semáforo também e às vezes sempre tem alguém gritando uma coisa do tipo vai arrumar um trabalho, vagabundo, mas eu nunca liguei muito para isso, na verdade, porque eu pensava, mas eu estou trabalhando, acho que eu tenho que trabalhar mais então para que você veja que isso também é trabalho, porque hoje em dia uma das minhas lutas é justamente essa, é mostrar para as pessoas que arte é trabalho, que trabalho não é só o que vem lá da raiz da palavra tripálion, que é um instrumento de tortura, ou seja, você não precisa estar sofrendo para estar trabalhando. Na rua, as expressões de rua foram mais pressionadas a essa coisa do marginal, porque ele é visto assim e na rua, como é muito aberto e muito livre, você vai ver de tudo. Então, você vai ver no semáforo, por exemplo, você vê não só o malabarista que está ali com o seu equipamento bom, com um figurino massa, que está focando na arte, como você vê menino jogando limão, como você vê gente descalça, como você vê gente tomando álcool, tem muito de tudo. Então, eu acredito que sempre é mais fácil, está mais propício a receber um tipo de preconceito. As pessoas já é tão fácil terem preconceito, já é tão fácil, porque o desconhecido é um preconceito. Estou no mesmo espaço, mas não estou no mesmo lugar de estar pedindo, sem dar nada em troca. Então, muitos que me veem no farol, podem não estar reconhecendo que eu sou um artista de rua. Porém, tem muitos que logo reconhecem quando eu estou na calçada e nem creio para fazer a minha sequência do farol. Quando eu estou na calçada, eu já sou abordado e congratulado. Às vezes, a pessoa até me dá dinheiro quando eu estou na calçada, só por causa do figurino. Então, são algumas coisas que destacam. O artista de rua, do cara que pede, do cara que passa o rodinho. Eu me coloco sempre em uma postura na rua, principalmente, com o meu figurino, o meu vestuário. Coloco o chapéu, me apresento como artista e sei que, na grande maioria das vezes, a gente é recebido como artista. Assim como tem pessoas que fecham vidro no carro, pessoas que te dão dinheiro e falam, mas não vai fazer tatuar, gente. No geral, mas não é para comprar álcool. Não é para... Nossa, gente. Não. É muito... Sabe, tem muitas coisas. A rua, ali você é um copo de água cristalina, um copo de vidro, onde estão te vendo de todas as formas. Tempo para o intervalo e a gente já volta com mais Campos em Ação. A vitrine das Produções Audiovisuais das Universidades Brasileiras. Campos em Ação de volta. Com a continuação do vídeo, se essa rua fosse minha. Nós perguntam ainda hoje assim, muito, é... Ah, que legal, você é palhaça, né, mas... E como é que você trabalha? Quando é que você trabalha? Então, você tem que parar e explicar, não, isso aqui é o meu trabalho. Eu vivo disso, eu vivo desse momento aqui. Porque mesmo o nosso atual ministro da Cultura, que foi secretário de Cultura aqui do Rio, em uma entrevista recente numa cadeia nacional de televisão, ele disse que, olha só, um dia fui pra Austrália e vi alguém tocando uma música brasileira e pedindo dinheiro depois. O fato de colocar o artista como um pedinte... Ele não tá pedindo dinheiro. Ele está mostrando a sua arte e passando chapéu. Você contribui da maneira que você pode ou que você quer e que você acha justo. Mas é uma questão muito sutil de leitura da maneira como você vê o artista de rua. E pra mim ofende muito mais ouvir o ministro da Cultura dizendo que o artista de rua está pedindo dinheiro do que alguém que vem e me pergunta, mas como que você vive ao chapéu? Eu acho que tem uma coisa muito interessante, a arte de rua, que no fundo ela não precisa ser incentivada. Ela só tem que ter bons exemplos. Eu acho, sem dúvida, o governo tem que estar ajudando a arte, tem que ter editais. Mas em si, a arte de rua não depende de nada. É só o ímpeto do artista ir lá e ocupar o espaço. Ele não depende da ajuda do governo, da polícia falar que sim ou não, pode ou não, do público. Ele depende do público. Mesmo nós não sermos de família tradicional, de circo, a gente é de um novo, né, do circo que vem de escola, né, do circo contemporâneo. Eu acho que a gente consegue captar a essência do circo verdadeira, que é essa, muito forte de fazer independente. Assim, porque há pouquíssimo tempo o circo tem esse recurso de lei de incentivo. E ele resistiu até então, né. E ele conseguiu sobreviver e tudo, né, assim. Sous-titrage ST' 501 Amém. Eu acredito que quem tem tempo tem liberdade. Então, algum trabalho que te roube absolutamente todo o seu tempo, ou oito, nove horas por dia de todos os seus dias, é algo que eu não almejo mais para mim. E não considero isso como uma coisa, ai, não quer trabalhar. Muito pelo contrário, eu quero ter tempo para poder fazer algo que realmente eu goste, irmanar amor para aquilo que eu esteja fazendo, como trabalho, aquilo reverbere como dinheiro, porque tem que ter, a gente vive num sistema que as coisas funcionam através do dinheiro. Então, não adianta negligenciar e viver numa bolha que não vai funcionar. Atualmente, nos finais de semana, é o dia mais corrido de pessoas, que tem mais fluxo de carros, e o dia mais estratégico da semana, nos finais de semana, para poder adquirir alguma boa renda. Eu acho que muitas pessoas ficariam surpresas da quantidade que poderíamos ganhar por horas, comparando uma hora de trabalho, um assalariado comum, que ganha tanto, com uma hora de trabalho de uma forma independente, de vamos dizer, tipo na rua. Eu acho que não preciso ganhar 10 mil reais por mês, então não preciso ir trabalhar numa coisa que paga 10 mil reais por mês. Então, talvez eu possa ter mais tempo livre e trabalhar com uma coisa que gosto mais, mesmo ganhando menos, e ser muito mais feliz, e para mim faz mais sentido por aí. E me perguntar, você está trampando? Aí eu falo, sim, né? Isso aqui é meu trabalho, né? É isso que eu estou fazendo agora da vida. Quando eu não estou no farol, né? Pode ser no farol, na rua, ou em outro lugar que eu esteja apresentando, esse agora é meu trabalho. E as pessoas, às vezes, têm um pouco de dificuldade de reconhecer isso como uma profissão. A arte, em si, tem algo que talvez uma outra atividade, vamos dizer, um pouco mais mecanizada, em questões corporais, de movimentos, técnicas de fazer isso, apertar aqui, não tenha, que é a criação. O quadrinho do Savage Chickens, ele fala, pô, todo mundo te fala como é difícil trabalhar com arte, mas ninguém te fala como é difícil não trabalhar com arte. Porque, mesmo com todas as dificuldades do que faço agora, eu tenho certeza que seria muito mais difícil estar num escritório oito horas por dia, sentado num lugar que limita meu corpo, que oprime minhas ideias criativas, sabe? Exige muito tempo, muita energia, muito treino. O que nós fazemos em 15, 10 minutos, é dois, três anos de treino. E essa ideia de que a gente trabalha só naquele momento daquela hora, mas a gente treina, estuda, aí em casa, trabalha no computador, escrevendo projetos, vendendo o nosso trabalho, então a gente vive, não tem assim, eu trabalho das oito horas às cinco, não. Não é isso. Eu trabalho de segunda a segunda em todos os momentos. É delicado porque no momento que você faz com muito prazer o que você faz para viver, existem alguns momentos em que é difícil você se posicionar de uma maneira mercadológica. É um luxo. Me sinto afortunada o fato de poder ganhar a vida, trabalhar dessa forma e ainda fazendo o que eu gosto, que é a minha profissão constante. É difícil trabalhar com arte, porque realmente é difícil. É foda conseguir grana, não tem tanto incentivo do governo como deveria ter. As próprias pessoas, muita gente acha que a arte não é importante, apesar de ouvir uma música todo dia, apesar de o design que tem nas coisas da cozinha dela fazerem a vida dela ser melhor e ela nem perceber isso, por exemplo. Então, assim, a gente tem uma relação muito forte com a arte. A arte faz parte da vida, ela dá cor para a vida. Eu faço um convite às pessoas de que elas venham acompanhar uma semana da nossa vida para ver o tanto que a gente trabalha. O artista de rua é um guerreiro que constantemente deve estar em pé de luta para levar uma mensagem, seja qual seja o cenário também, se uma roda, no farol, no metrô, na rodoviária. Então, todo o cenário está constantemente aberto para ele ir na luta e afrontar essa realidade através da linguagem circense que é muito rica. Só o fato de pegar uma bolinha de contato ou jogar algumas claves, as pessoas param, te olham, te observam, algumas pessoas chegam. É uma coisa impressionante. Você realmente faz amigos, você veste uma máscara, você veste um personagem que aí você começa a ver o poder que esse personagem tem. De quando você está com uma clave ou com uma base ou um bambolê na mão, você realmente pode acessar as pessoas de uma forma diferente. não sendo você com um monte de coisa e sim sendo um personagem. Você começa a ver aquilo como uma forma tipo uau, eu posso dizer algumas coisas que eu acredito como massa para as pessoas através disso. Fazendo espetáculo eu me sinto incrivelmente assim, parece que eu sou uma heroína, sabe? Eu me sinto muito bem assim, tipo, das coisas que eu mais gosto de fazer na rua é quando eu estou fazendo rua, tipo, espetáculos de rua, com o meu companheiro, com o meu filho. Esse momento, para mim, é muito sublime. Então, eu me sinto muito identificada. É a minha profissão, meu estilo de vida, é o meu dia a dia, minha paixão. Tem uma frase de uma amiga minha de Brasília, Ana Flávia, que eu me apropriei porque eu acho que ela diz muito sobre o que fazer e sobre o que a arte de rua faz, né? O que é seu, é seu. E o que é céu, é nosso. Então, vamos tomar tudo que for céu, tudo que for nosso. Música 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 Luiz, eu admiro muito a arte de rua. É um palco aberto, democrático, acessível e é uma forma de levar cultura às pessoas. Além também, porque os artistas utilizam esse espaço público para propor alguma mudança social. e é como se eles se preparassem para ir ao teatro, só que na rua. Agora, o que eu acho bem assustador é que os artistas ainda enfrentam situações constrangedoras na maioria das vezes. Eles são alvo de preconceito e discriminação, como se o fato de trabalharem na rua fosse um trabalho menor. O vídeo apresenta essa realidade de forma muito clara através dos depoimentos dos artistas. É, Raquel, não é uma profissão nada fácil, não é mesmo? Mas é impressionante que todos os artistas que falaram sobre esse assunto, sem exceção, disseram que amam o que fazem. E o vídeo traz o depoimento dos próprios artistas circenses que falam qual é o lugar que ocupa o circo e a arte dentro da sociedade. E os temas que foram relacionados à profissão, aos desafios enfrentados e ao preconceito das pessoas foram intercalados por uma edição de imagens que entram como um respiro, trazendo um pouco das apresentações artísticas de cada um deles. Bom, se essa rua fosse minha, teria arte todos os dias. E eu costumo dizer, Luiz, que se você tem um sonho, vale a pena investir sempre. É, então vamos lembrar para a galera do audiovisual que o Campus em Ação está de portas abertas para receber todas as produções universitárias audiovisuais. E é nessa vitrine que a gente se encontra para exibir e divulgar as produções de vocês. Então faz o seguinte, se articula com o seu coordenador de curso e envia seu vídeo para a gente. Combinado? Até semana que vem. Até semana que vem. Tchau, gente. Beijo. Com vocês, os... Ai, vamos de novo. Todo o país. Eu botei o nariz. Ah, beijo. Yes!